Conecta Entrevista E para falarmos sobre música negra e representatividade está aqui hoje conosco o artista pelotense Cardo Peixoto Boa noite Cardo, muito obrigado pela tua presença Boa noite, boa noite Então Cardo, ao saber um pouco sobre a tua trajetória musical é possível perceber que tu é um ativista na música negra Como tu vê a importância da música negra nesse cenário brasileiro? Bom, a música negra eu acho que é uma coisa muito representativa da identidade de uma grande parte da população brasileira Então essa consciência que a gente fala nesse mês de novembro é que vem se perdendo com o tempo É preciso a gente perceber, como disse um dos entrevistados que quando a gente ouve rock, a gente está ouvindo música negra também Então a África é um grande berço de ritmos não o único, porque cada povo de cada lugar tem os seus ritmos e as suas coisas, sejamos justos Mas sim, do que a gente conhece hoje é o grande berço dos ritmos que movem a humanidade E quando tu fala em representatividade que artistas ou o que para ti representa a música o Cardo como pessoa na tua história de vida? Bom, eu sou muito ligado à música brasileira a questões da música brasileira Eu tenho alguns ídolos, grandes ídolos na música brasileira que são Milton Nascimento, Gilberto Gil Jackson do Pandeiro Eu acho que a gente tem Pixinguinha Eu posso citar vários que são incontestáveis nesse papel da disseminação da música como uma cultura negra É claro que tem muito dessa música que foi misturada com a música vinda da Europa É claro que sim Mas existe muito de negro O grande problema é exatamente a questão da negação desse papel Como estava falando mesmo Toda a questão da negação da negritude da população brasileira Da tentativa de secular, de ignorar uma quantidade enorme, milhares e milhares de homens africanos, homens e mulheres africanos que foram escravizados no Brasil É como tentar tapar o sol com a peneira Não tem como Mas infelizmente se tentou e em parte se consegue até hoje fazer isso por incrível que possa parecer Uma história que foi importantíssima para o crescimento e para o que o Brasil é hoje em dia Com certeza Porque tudo o que o Brasil que alavancou os primeiros desenvolvimentos do Brasil na parte agrícola na parte de mineralogia foi feito pelo braço escravo Então toda a riqueza desse país foi construída pelo braço escravo na verdade Então não havia quem pudesse fazer esse trabalho Os portugueses não fariam Os índios se negaram a fazer Então quem acabou fazendo foi o africano escravizado E tu tem um trabalho intitulado Coisa de Negro Como que foi a concepção de toda a temática toda a ideia do Coisa de Negro porque ele acaba sendo um pouco subversivo naquilo que eu comentei antes daquela da expressão Coisa de Negro se é algo pejorativo e tu transformar isso num trabalho autoral e que de certa forma é ativista contra essa expressão Exato O Coisa de Negro na verdade é um trabalho para mim Antes de qualquer coisa ele é um trabalho para mim Ele é um processo meu de consciência e de assumir o meu papel como negro brasileiro Coisa que por incrível que pareça muitos negros muitos mesmo tem dificuldade de assumir isso por causa dessa negação que existe Quando tu fala em um papel de negro o que seria esse papel? Eu acho que é honrar os antepassados Há dois anos atrás a semana do Conceição Negra eu estava fazendo uma palestra em Farroupilha na Casa de Cultura e eu coloquei para o pessoal que estava ali a maioria descendentes de alemães e italianos que com certeza vários deles tinham uma foto em casa ou a avó tinha dos antepassados que vieram da Europa Os negros não lembram de seus antepassados porque desde que eles saíram de um porto da África Ocidental nenhum deles mais lembra de onde era lá para dentro da África um continente enorme mas nós sabemos que somos descendentes de africanos mas olha o tamanho da África então assim nós não tivemos não nos foi dado o direito de ter essa herança de honrar essa 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 descendência né então isso a gente precisa reconstruir e é muito difícil reconstruir isso do nada né então a gente por isso precisa tanto essa representatividade a gente precisa se enxergar se ver né e trocar informações para que se construa essa negritude brasileira né porque embora a gente nós não somos africanos assim como os descendentes de italianos que estão aí não são mais italianos nós não somos africanos né nós somos brasileiros mas a nossa herança se perdeu então é preciso que a gente crie uma nova herança a partir daqui né honrando a África como um todo como a grande mãe mas construindo algo a partir daqui e isso é que é o mais complicado por isso se fala em consciência negra né é o saber de onde se veio e saber de onde se é que é algo que não deve ser negado a ninguém né e eu tenho um próximo trabalho que está para sair né pés no chão exato é de um tempo para cá talvez com a idade isso aconteça na vida da gente a gente começa a falar muito de si até porque a gente percebe que falando de si mesmo a gente está falando de muita gente né então a gente acaba encontrando um jeito de ao invés de dizer o que está todo mundo dizendo nas canções eu falo de mim e sei que isso rebate em várias e várias pessoas né então a Coisa de Negro que não foi um disco foi uma série de show só aconteceu isso é essa minha busca e Menino Brasileiro que o nome também não é à toa eu reconheço a minha regionalidade brasileira minha identidade musical com toda a regionalidade brasileira gaúcha de tudo e também de todos os lugares do Brasil né e sigo nessa escalada agora gravando meu próximo disco em 2020 que chama De Pé no Chão né então a ideia é essa né qual é a essência que eu trago comigo desde o Pé no Chão até hoje né quem é esse menino de Pé no Chão que eu quero de quem eu quero falar qual é essa essência e é essa essência que me move e que e que faz eu me relacionar com as pessoas e constrói a forma com que eu me relaciono com as coisas com as pessoas com a sociedade muito bem Ricardo depois da tua aula de história e consciência a gente agradece a tua participação mas antes de acabar tu toca uma palhinha pra nós aí da tua música vamos sim pode ser então enquanto tu se prepara aí a gente vai se despedindo de mais um Conecta Ux e o programa foi apresentado por Paulo Emer com reportagens de Daniel Ribeiro e Laura Kirchhoff a produção foi de Ingrid Foquezato e na técnica Miguel Zamboni e Jefferson Traganzin e na supervisão Marcel Boquezzi obrigado por ter ficado com a gente e continua ligado na programação da Free Speech boa noite até mais Tenho na minha raiz Angola, Moçambique e Guiné Nigéria, Congo Costa do Marfim Pantos, Gegis dançam ao redor de mim Numa dança louca que não tem mais fim Povos de África Prantos de África Cantos de África Santos de África Foi o batalá que mandou Nanã Foi o batalá que mandou Nanã Por o quê? Pra nego não esquecer De seus chãos, sua raiz De ser homem e aprendiz De se De ser homem e aprendiz 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 De ser homem e aprendiz